Pessoal, muito boa noite para você que acompanha as nossas redes sociais. O pessoal já está retirando aqui a moto do motociclista que sofreu um acidente aqui na estrada do Matão. As informações que a gente colheu aqui no local é que ele acabou rampando aqui esse monte de terra que tem aqui. Que está meia pista aqui, né? Meia pista. Sobre aqui próximo ao córrego aqui dos Cágodos, ele estava em uma motobros e acabou aí rampando então esse monte de terra que está aqui. O pessoal já vai levar a moto do mesmo. A equipe do corpo de bombeiros já esteve aqui no local e já encaminhou a vítima para o hospital Vale do Guaporé. No momento que ele rampou aqui, vinha um caminhão sentido ao contrário, né? Ele estava indo sentido a Vila Matão e o caminhão estava vindo sentido a Pontes de Lacerda. Ele rampou esse monte de terra aqui e o condutor do caminhão, para não passar em cima do mesmo, ele foi lançado lá do outro lado assim, ó. Lá do outro lado, lá. Foi lançado lá do outro lado, nessa pista aqui que vocês estão vendo. E para não passar em cima, o condutor do caminhão acabou tirando o veículo. Aqui tem alguns cones, como vocês percebem, mas os cones eles estão meio assim apagados, né? As faixas refletivas dele. Na verdade nem tem faixa refletiva, só estão os cones aqui. E agora o pessoal está ajeitando aqui para que não aconteça outro acidente. A moto do mesmo já encontra aqui nessa estradinha que vai levar aí para a Pontes de Lacerda. O condutor da moto já foi encaminhado pela equipe do Corpo de Bombeiro com algumas escoriações para o Hospital Vale do Guaporé. Para você que nos acompanha, recomendamos sempre a internet da SuperSoft Informático. Queremos agradecer o apoio da Cell Center Celulares. Nailton Alves para o Canal Diário. O tempo todo com você! O caso todo com você! E aí